Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje continuando a nossa saga em Ghost Recon Breakpoint, em sua versão beta fechado! Quero em primeiro lugar agradecer cada um de vocês que viram o nosso conteúdo de primeira hora do game e eu fiquei muito surpreso, eu não esperava que esse vídeo tivesse essa retenção tão grande que teve e aí estamos aí com 1.500, 1.600 visualizações, o que geralmente acontece aqui somente com vídeos de Assassin's Creed. Então, pessoal, vocês que foram lá, deixaram seu like, seu comentário, sua visualização, muito obrigado! Dá um prazer gigante quando a gente traz um conteúdo novo e vocês fazem questão de acompanhar. Obrigado, pessoal! Aos que não forem inscritos ao canal, estejam muito bem-vindos também! Conheçam o nosso conteúdo, dá uma olhada nos nossos vídeos, participe de uma live e se você gostar, se inscreva! Vai ser muito bom ter você aqui também com a gente, tá? Não se esqueçam de pipocar esse botão do like para dar aquela força também, impulsionar cada vez mais esse trabalho que a gente está fazendo aqui e, principalmente, eu peço que não se esqueçam de participar da promoção, cara, que o canal está fazendo junto com o canal William Hoff que vamos, sim, sortear um Ghost Recon Breakpoint no dia 29, ok? Lá no Instagram e o link está na descrição também. Então, dá uma olhada, participe, você pode levar esse jogão para casa, tá ok? Vamos lá, então? Continuar de onde paramos? Vem comigo! Bora! Beleza, pessoal! Então, vamos lá! Na próxima missão, nós acabamos de falar com o nosso amigo que estava todo arrebentado ali, né? Um dos sobreviventes da queda e agora temos que falar com o Shuls. Eu acho que é isso. Bora lá! Apareceu aqui do nada? Beleza, vamos lá! O nome da missão é Encontre uma Forma de Sair da Ilha. Ok. Vou falar com ele aqui. Ele não fala. Agora, vamos lá. Heard que ele era um operador. Você conhece ele? Sim. Nós nos conhecemos algumas vezes. ... ... ... ... Do you know how I can get off this island? Right. Don't leave us regular folk to fend for ourselves, huh? Auckland is 2,000 kilometers away. It's an awful long way to run with your tail between your legs. I'm not running, Mads. The USS Wasp is a couple dozen clicks off the coast. If I can get there, I can come back here with some help. The Wasp, huh? Not sure I'm fawning the idea of a bunch of squids running around our island. There are a couple of jarheads on board, too. Well, if that's the case... Look, I'll be straight with you. We know that we're no match for former Spec Ops. So some of our friends, homesteaders and Skel employees both, are leaving the island on a couple of boats. Can you get them protection on the Wasp? Absolutely. All right. I'll tell you where the boats are. There's a list of the boats that we've been talking about. There's a list of what we've been talking about. Okay. Tá, vamos lá para a missão então Missão principal Operação Greenstone Encontre uma forma de sair da ilha Marcar, beleza A maior parte dos Ghosts está morto ou desaparecido A situação é desastrosa O USS Wasp deve ser contatado a todo custo Para obter reforços assim que possível Beleza Então vamos dar uma olhada aqui galera Uma coisa que eu não... Ó, já tem uma pistola melhor Vamos pegar Beleza Um boné Tem um boné melhor Ok, vamos pegar o boné melhor também Aqui em habilidades eu já estou com 12 pontos pessoal Então eu vou usar Melhoria de experiência Vamos pegar Paraquedas, mano Com certeza Vamos pegar Ative a visão noturna Claro Ó, e ela abre novos pontos para a visão noturna Visão térmica, nossa, que da hora Quero Deixa eu ver o que mais tem aqui Vamos ver o que é mais interessante Equipa essa vantagem Efeito Perto Pessoal Legal Sexto sentido O que ele faz? Marca todos os inimigos dentro do alcance Opa Bom Olha isso Assessino remoto Pressione L1 para marcar Olha lá Olha lá, mano Olha que da hora Nossa, adorei isso Bora Equipa essa vantagem para obter esse efeito Que efeito Deixa eu ver Ele deixa mais lento Isso Dano em drones Beleza Vamos pegar Massarico É legal Cara A árvore de habilidades desse jogo Galera É impressionante O que é isso? Vamos ver Velocidade de recarga Opa Mais uma missão Aqui Mano Vontade de equipar tudo Que é possível Regeneração de energia Vai ser ótimo Beleza Acho que eu gastei tudo Que eu podia Lembrando pessoal Que olha só Você pode mudar A aparência do seu personagem A qualquer momento Dentro do jogo Tá? Então aqui mostra os equipamentos As roupas que eu estou vestindo E eu posso equipar Algumas coisas Vejam só Olha que legal Headset Vamos colocar E tem vários E aqui vocês podem ver Que vai mostrando pra gente Onde podemos adquirir Essas peças durante o gameplay Tá vendo? E óculos Vamos ver Olha que da hora Já tenho dois Esse é legal Mas eu não vou usar nenhum Por enquanto Mochila Olha aí Cara Você já posso trocar Minha mochila Ou posso ficar sem nenhuma Se eu quiser também Ó Gostei dessa daqui Deixa eu ver da frente Se bem que essa daqui É bem mais sutil Vamos pegar essa daqui Torso Olha só as roupas Que já dá pra gente vestir Nossa animal Cara Isso é animal Animal E tem várias legais Olha só essa daqui Debaixo Olha que louco Tem muitas 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 Eu já vou mudar Eu vou colocar Essa daqui Eu curti isso aqui Essa camiseta aqui Legal Máscara Olha que da hora Vou colocar essa daqui Porque tá liberada pra mim Beleza Mas Olha isso aqui galera Olha que irado isso Olha isso aqui Meu São bem legais São bem legais E por enquanto Estão disponíveis Mas provavelmente Não Provavelmente Certeza Que no jogo Oficial Completo Vai Tá liberado Tá liberado Olha essa daqui Cara Que louco Que louco Que louco Que louco Então tá Patches Olha mano Pra deixar ali Olha que legal Tem alguns aqui Já disponíveis Olha aí Ubisoft Ubisoft O que mais Será que tem alguma De Assassin's Creed Aqui Referência Pô Tem que ter Velho Não tem Tá Eu vou deixar Essa daqui Que é símbolo Do jogo Patch Caveira Olha lá Ficando bonitão Tá ficando bonitão O que é isso É binóculos O que é isso aqui Ah Óculos de visão noturna Tá A gente não tem acesso A nenhum Arma branca Caramba Existem várias Tipo Olha isso Beleza Muito legal Né galera Muito legal E aqui Olha só Tem as skins Já completas De personagem Pessoal Vejam só Personagem Fury Olha aí A skin dela Completa O Nomad Olha que legal Cara Nossa Irado demais Fix It Ó Meu Olha isso Que louco Bacana Né Muito legal Muito legal Bom Beleza Vamos lá Então Já deu pra mudar Algumas coisas Colocar alguns equipamentos Então bora pra missão Pessoal Encontra uma forma De sair da ilha Ok E aqui Pelo jeito Tem muita coisa A ser feita Vem pessoal Vamos dar uma Fissada Ó Tem loja Deixa eu ver aqui Esse pessoal aqui Sentado Trocar ideia O que é isso aqui Descansar E aí Pra descansar Tá Beleza Muda alguma coisa Faz alguma coisa Ah Olha aí A gente pode Ah legal Mano Área de criação Do jogo Você pode usar Recursos coletados Pra criar itens De apoio Equipamentos De ataque Ou rações Cada receita Requer recursos De categorias Específicas Clique em uma receita Pra selecioná-la Beleza Então vamos dar uma olhada Aqui ó A gente tem As rações Receita de itens Ó Pra criar a seringa Acho que a gente Ainda não tem Os itens Né Não Não tem Aqui Será Temos Temos Bom Ação Básica Criação Beleza Entendi Acho que eu entendi Então aqui ó Eu seleciono o material Clico aqui embaixo E aí eu posso criar Beleza Garagem Provavelmente é o lugar Onde ficam os veículos Que nós compramos Adquirimos Tática O que é tática? Ah tá Provavelmente Ah Beleza É a classe que nós estamos Que nem nós escolhemos No início né Bom Tudo bem Deixa eu vir aqui Preparações Cada vez que for A um bivac Você pode Preparar algo Que lhe dará Uma melhoria temporária Beleza Olha eu acho que o Amigo Will Acabou de entrar no meu jogo Então deixa eu chamar ele aqui Vamos ver Fala William Hoff E aí cara Beleza E aí mano Tranquilo? É Beleza cara E aí Bora jogar? Bora Passou agora Demorou então Eu tô aqui no É bivac Que fala Fazendo criação E tal Acabei de ligar o jogo Acabei de ligar o jogo Eu não tô aqui na área de hub Você tá por aqui? Peraí Ah você Já vi você aí Eu tô sem o hub Deve ser Tá Eu já tô indo aí Já vi você Tô conhecendo essa área aqui Porque depois da primeira meia hora Que eu joguei Eu não peguei mais Olha eu aqui Tô na sua frente Olha aí Olha o Steiner Vindo agora Pra fazer a próxima missão Que é aquela Que tem que proteger os caras Lá na A pegar um barco Tá ligado? Primeira missão praticamente Bora lá? Bora lá Então demorou É deixa eu ver Ah apareceu agora Aqui pra mim Will Modo guiado Até agora Você conheceu o jogo Com orientações Ícones de missões Que são Sim Sim Eu tô bem no início Eu joguei só meia horinha Detalhe Você tá em gravação de vídeo Tá Então eu não vou deixar Eu não vou deixar Em modo guiado Vou deixar o padrãozão Né Que Eu acho que esse jogo Ele foi feito pra não jogar No modo guiado Correto ou tô errado? Me corrija aí Sim Sim Com certeza Demorou Você vai pilotando? Como? Sem saber onde fica Ah é verdade Então monta aí Monta aí Deixa comigo Ó Agora ele apareceu Pra mim aqui Como encontrar locais Use as informações Disponíveis Pra achar pistas Da localização Beleza Ah Ah Legal Mano Legal Agora tá tudo claro Beleza Então deixa eu já marcar Aqui no mapa Já entendi Perfeito Perfeito Se eu marcar aqui Esse ponto que eu marquei Você consegue ver? Você marcou algum ponto? Aparece pra mim sim Eu marquei Ó Pra mim A minha marcação Aparece como A E a sua marcação Aparece como B E nós dois Marcamos no mesmo lugar Então de boa É Não O local é esse aqui Demorou Demorou Eu marquei certo Então Nossa velho Olha esse helicóptero Que coisa linda Na real mano Eu não entendo A galera reclama Muito à toa Aonde? Você marcou? Lugar B? Demorou Eu marquei o local Ali que eu estou usando Demorou Então cara É Tem aí Eu posso falar? Pode Pode falar Não pode falar Tá gravando o vídeo Mas é isso mesmo Bora Pode falar Essas builds Alfa, beta É Tá ligado? É Que aquela Os caras Os caras soltam Essas builds Na maior boa vontade Sim Eu vejo dessa forma Os caras soltam Na maior boa vontade Porque está todo mundo ansioso Para jogar Para ter contato com o game Para mexer e tal E E sinceramente Eu Me colocando No lugar De um desenvolvedor Eu ia ficar muito puto Eu soltando um negócio Que todo mundo sabe Que não é o final Não é o produto final É um negócio Totalmente experimental Só para a galera Ter um contato com o game Para poder ver como está Para poder sentir as mecânicas E tal E se envolvendo ali Com o projeto E aí a galera Só sabe meter hate Caralho Eu fico muito puto Seriamente É desanimador Né cara Desanimador Cara Você quer criticar o game É um direito seu Agora critica O produto final O produto Pronto Exato 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 E aí você fala o que você quiser Tudo certo Beleza Tá cagado Tá merda Você não gostou Beleza Agora ficar criticando Alpha e Beta Porra Não faz sentido nenhum Cara Faz sentido Mano Na boa Eu tô achando lindo Isso aqui Cara Real Na real Tá bem bonito Tá com vários bugs Normal Normal Exatamente Como sendo uma Beta Mas Will chega aí Aqui ó Só pra mim testar Uma Que é o assassino Assassino silencioso Ah não Soltei bomba Não sei se você viu Essa habilidade Que é uma habilidade Que você lança Dois drones Tipo Um fica em cima De cada um Da cabeça De cada um Dos inimigos Ou você atira No primeiro Ele mata Os outros dois É o Dispara sincronizar É eu tô tentando Ver como é que pega Isso mas eu acho Que eu peguei a habilidade Mas eu não tô entendendo Como lança ela Você tem que craftar Primeiro Você tem que Criar Os drones Os drones Eles são consumíveis Ah Entendi Você tem que derrubar Você tem que derrubar Outros drones Outros drones Pra poder pegar A matéria-prima E aí você vai craftar Esses drones Não demorou Demorou Beleza Bora lá na missão Então É justamente pra galera Não ficar apelando Nesse recurso Sim Porque pô Facilita demais Pois é Já imaginou Se pudesse usar A qualquer momento Nossa Deixa eu te perguntar Na hora que entrar A cutscene pra mim Entra pra você Também ou não Entra sim Demorou então Bora lá falar Entra aí É Tô indecisa Pra cacete Vem É Tô indecisa Pra cacete Vem Eu não sei Você gravar Esse vídeo Se você não tá Afim de abrir Já te explico Por que eu tô gravando Eu estou trabalhando Você deixou Em algum lugar Sim É Maurice Fox É Essa é a minha Daughter Harmony É É Eu acho que eu conheço O que você está falando Eu vou pegar Depois que eu voltar É Opa 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 Esses drones aí Que detonam As coisas É muito louco Né velho Ó A gente vai ter que investigar Ainda Sobre eles Legal Eles impedem A entrada ou a saída de qualquer coisa sim caraca velho e essa galera estava tentando sair né é mas como é que sai né que jeito que jeito beleza deixa eu pegar um lotezinho aqui tá vindo inimigo aí tá assim tá beleza só pegar o lote zinho aqui demorou bora cá safado belezão já foi já era Tá vindo mais ali. Tá vindo mais. Só tem um do meu lado. Mas você pegou o cara do meu lado. Beleza. Já era. Opa, tem um aqui do meu lado. Já era, tio. Tá ligado que o meu negócio é causar mesmo. Mano, é stealth, nada. Vai de bomba. Então, deixa eu te explicar, cara. Eu tô gravando o vídeo, Will, pelo seguinte, cara. Vamos lá pegar o lotezinho. Eu tô gravando o vídeo. Por quê? Esse vídeo nem vai sair hoje, cara. Segunda-feira eu vou viajar. Tá ligado? E eu vou ficar uma semana inteira fora. Então eu tô há três dias lotando de produzir vídeo pra deixar programado pra lançar na semana que vem, entendeu? Entendi. Porque deixar o canal parado uma semana você já sabe o que acontece, né, cara? Alô. Ó, beleza. O bagulho de tá apontando aqui, ó. A missão. Vem comigo. Ó, eu achei muito louco esse lance da interação dos personagens com o cenário, mano. Agora você cai rolando. Velho, ficou muito legal isso, cara. Na real. Você vai descer barranco, se você descer com tudo, você cai. Muito bom. Ó, você percebe na cutscene que ele tá deixando em blur tudo. Não tá focando o personagem. É beta, mano. É beta. É beta. Tá aparecendo em blur pra você também? Tá, sim. Tá, né? É. Tá sem textura. Isso. É, quer dizer que as roupas estão sem textura. Mano, e eu já tô pagando um pau nessa merda. Eu imagino a hora que sair, velho. Meu Deus do céu, mano. Pela primeira vez, Will. Pois é. Pela primeira vez eu peguei gosto num jogo tático, cara. Pela primeira vez. Desde a Alpha. Ah, cara, tá muito bom. Eu sou suspeito pra falar, né? Sim, claro. Mas o game tá muito bom, velho. Pô, cara. Que da hora, velho. E é legal que isso aqui, mano, traz um conteúdo, velho. E eu fiquei, tava comentando agora no início do vídeo. Ó, beleza. Jogue o conteúdo completo, beleza. Apareceu um banner de propaganda. Beleza, fechei. Já era. Eu tava falando com o pessoal agora no início do vídeo aqui que esse tipo de game, cara, ele traz um conteúdo fodido pra quem é produtor, velho. Esse lance de colocar... Porque eu fiquei espantado com a quantidade de visualização que deu no meu primeiro vídeo, cara. Deu, pô. Hoje ele tá com 1.500, 1.600 visualizações. Coisa que só acontece com Assassin's Creed. Então eu achei... Sim, eu achei muito legal o pessoal abraçar o Ghost Recon Breakpoint, cara. Gostei mesmo. Porque é um jogo que eu gostei. É um jogo que, com certeza, eu vou trazer conteúdo dele e o pessoal ter... Opa, opa. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu pego da direita, beleza? Beleza, vou pegar o drone. 1, 2, 3, vai. Puta, carregou a arma, mano. Carregar arma não, tio. Já era. Então eu achei muito legal, cara. O pessoal ter abraçado, tá ligado? E pra você... Eu fico imaginando pra você, cara. Você que tem um canal focado... Oh, sai do barco, Calil. Sai do barco, tio. É, tem que falar, tem que soltar eles, né? Ou não? O cara tá preso aqui? Não, né? Não? De boa, então. Beleza. Eu fico imaginando se num próximo... É que não vão fazer isso, obviamente. Eu tenho certeza. Não lançam beta nem alpha de Assassin's Creed. Porque, na real, esses betas e esses alphas que lançam pra esse tipo de game aqui que nós estamos jogando, Eu acredito... Me corrija se eu estiver errado, tá? Que são pra testar servidores. Sim, sim. E, né? E Assassin's Creed arrebenta, mano. Arrebenta, velho. Arrebenta. É, eu não preciso nem dizer, né? Lá tá indo de vento em povo. Eu vi, cara. Eu fiquei mó feliz. Eu entrei na sua live ontem. Tava uma média de 60 pessoas assistindo, cara. Demais, cara. Demais, demais. Parabéns, mano. Ó, então, beleza. Eu vou entrar aqui no mapa pra ver as missões. Painel de objetivos. Beleza. Cara, no mapa... Ó, objetivos. Beleza. Você geralmente pega as missões aonde, Will? É no mapa mesmo? Quando você olha no mapa, se você apertar o triângulo, aparece tudo que tem disponível pra fazer no mapa. Ah, legal. Apareceu. Então, missões de facção, bora fazer. Já marquei. Tem duas missões secundárias aqui, aparentemente, tá? Então, nós vamos atrás delas e elas estão bem aqui. Não sei, pra você tá jogando sem HUD, né? É, eu não tô vendo nada. Tá, deixa comigo. Demorou. Deixa comigo. De passar fogo eu entendo. Deixa comigo, velho. Vambora. Eu tô... Na verdade, eu tô jogando sem HUD pela primeira vez aqui. Eu tava jogando... Fiz duas lives jogando com HUD, mas... Porra, é chato. É bem diferente... É bem diferente os comandos, pelo que eu vi, cara. É... É, a gente tem que... É pra fazer o quê? A gente tem que fazer isso. Cara... Aparentemente, né? Aparece a descrição do que a gente tem que fazer. Deixa eu ver. Calma aí, tem inimigos. Tem inimigos lá. Tem inimigo? Tem inimigo? Tem inimigo? Tô vendo aqui. Tá, então, beleza. Pega o da esquerda. O que tá atrás do caminhão. Eu tô vendo ele... Eu tô vendo ele correndo em direção ao povo. Tô pensando que tá limpo aqui. Atirei. Foi. Vai. Calma, calma, Calil. Sede de sangue, rapaz. Sede de sangue. Opa, opa, opa. O que que é esse barulho? Helicóptero? Puta, helicóptero, velho. Baixa aí, baixa aí. Passou. Oi, esses caminhãozão aqui a gente pode dirigir também ou não? Pode sim. Que louco. Mas alguns aqui são pra destruir. Entendi. Então deixa eu ver a missão. Pera aí, cara. Talvez seja essa a missão. Deixa eu ver aqui. É, destrua as antenas. É isso mesmo, cara. Destruir as antenas. Qual que é a antena? Aqui, ó. Sai daí. Sai daí. Já foi, será? Parece que eu detonei o caminhão, mas a antena não. Pera aí, pera aí. Agora foi, agora foi, agora foi. Ó, tem uns vindo. Já foi um. Mano, ele nem tá vendo a gente aqui. Dá pra gente matar eles tudo daqui, de boa. Beleza, já foi dois e o outro tá correndo lá pra cima, se escondeu atrás da pedra. Ó, tem um... Não, de boa. Vem aqui comigo, ó. Tem dois caminhões e duas antenas. Aqui, ó. Tem os caras cuidando ali. Já vou detonar dali. Então. Só pra... É porque você tá gravando aí, aí fica chato eu ficar te passando um tutorial. Não, cara. Fala, fala. Eu tô aqui pra prender. Vamos lá. Fala aí. Eu vi. Eu vi e você chamou a atenção dos caras que eu tava apontando. É, mas... Fiz merda. Danado, danado. Os caras ainda não viram a gente. Fala aí. Não? Não. Pera aí. Foi bom você entrar. Vai me passando o tutorial mesmo, cara. Fala aí. Tem... Tem... Tá vindo um inimigo ali, ele tá isolado. Se você tiver visual dele, já pode bater. Demorou, deixa comigo. Já é. Beleza. Show de bola. É... Primeiro. Ó, tem um outro inimigo aqui, à nossa direita, vindo. Tá vindo? Ah, é o cara que tinha fugido, mano. Pega ele. Pode bater, porque a minha arma é de curto alcance. Demorou. Beleza, foi. Boa. Então, antes da gente fazer a aproximação, a abordagem aqui, primeiro, a gente levanta o drone, vai lá dar um olhar na quantidade de inimigos. É, tu tem esse drone, né? Da hora. Você não tem ainda? Ah, ele fica onde? Na árvore de habilidade? Onde que ele fica? Não, você pega... Tem... Você pega lá, lá no... Lá no acampamento principal, lá onde você tava, pô. Você fala com o Holt e ele te dá o drone. Ah, então eu não fiz, cara. Beleza, vambora. Pra voltar lá. Beleza, a gente vai nesse caminhão aqui da esquerda, tem dois inimigos lá. Demorou. Tem um inimigo na esquerda e um inimigo na direita, beleza? Então eu vou pegar o inimigo da esquerda. Você pega o da direita. Na hora que você fala. Três, dois, vai. Foi. Boa. Nossa, cara. O cenário tá muito rico, velho. A vegetação, mano. A mata. Puta que pariu. Pega o loot aí, vaza. Pegou? O Adrant já era. Bem bonito, né? Pô, mas esse aqui deu um pau, velho. Na real, mano. E olha que é... E olha que é beta, mano. É, ele ainda vai ficar bem polido ainda na versão final. Beleza, caiu. Vamos pro próximo aqui, ó. Tem um lootzinho verde ali, ó. No cara. Cê tá vendo aí? Pra mim tem um branco. Pra mim apareceu o verde. Beleza. Opa, já peguei uma arma louca aqui. Deixa eu já trocar. Pô, eu achei bem parecido. Cara, eles misturaram tudo, cara. É, tem elementos de Assassin's Creed aqui. Tem elementos de The Division, cara. Ficou muito legal, cara. Na real. É, a Ubisoft, ela sempre faz isso, né? Ela pega o que deu certo. O que deu certo, exatamente. E insere nos outros. Pode destruir ele. Beleza. Bom, deixa eu pegar... Pô, acabou a minha... Acabou a minha... Acabou a minha... Bom, cê tem? Beleza. Pô, uma coisa que eu não entendi, Will. O que que é R1 e L1, cara? É tipo, o cara fica com uma estamina fudida? O que que é aquilo? Não, L1 e R1 é a sua habilidade. Casa Classe tem uma habilidade. Não detonou não, viu? Pode mandar mais umas duas lá pra detonar. A antena tem que cair mesmo. Literalmente. Opa, inimigo lá, ó. Chegando. Já era. Beleza, voltei. Ó, tem outro ali, ó. Tá rolando uma treta aqui, gente. Tá. Cobre, cobre. Já foi. Pode atacar sem cobrir, Will. Viu? Aqui, ó. Manda mais duas bombas aqui, que a antena tem que cair mesmo, cara. Literalmente. Aí. Beleza. Missão concluída. Apareceu aqui pra mim. Você gostou dessa aventura? Sim. Beleza. Ok. Fechou. Opa, tem inimigo aqui atrás. Inimigo aqui atrás. Deita. Ele é... Drone. E dá pra bater isso aqui, cara? Ô, ô, vaza, vaza, vaza. Vaza que vai dar merda aqui. Ele não tá me vendo ainda, velho. Ah, pode ter certeza que vai ver. Ah, ó. Ele jogou alguma coisa aí, não foi? Sai, sai daí, sai daí. Vem pro caminhão aqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Cadê você? Beleza. Deixa eu te ver. Tô tentando destruir os drones. Nossa, velho. Nossa. Morte, Alcalil. Morri. Morri. Caraca. É, já era. Aqui, se você não tiver muito bem organizado pra poder defender essa investida aí, é morte certa. Mas o que que aconteceu? Passou aquele drone. Passou o drone, detectou a gente e aí ele lança um sinalizador que mostra a nossa posição pros wolves. E eles vêm caçar a gente. Entendi. É isso aí. Em resumo é isso. Basicamente, em resumo é isso. Você jogou The Division? Sim. O 2, eu não sei quanto você jogou. Você já chegou a terminar a campanha? Ainda não. Você chegou no mapa a encontrar algum hunter? Já, já, já encontrei. Pronto. Ah, o esquema é quase o mesmo. De ser um, são vários. São vários. Eles vêm junto com os drones aí pra poder caçar a gente. Na verdade, eles estão caçando a gente mesmo, né? Sim. Estão procurando os gustos que caíram na ilha pra poder exterminar. Pode crer. E esses vantos aí que ficam de um lado pro outro, eles ficam fazendo esse reconhecimento, né? E não dá pra derrubar eles? Dá, sim, claro. Mas é como eu tô dizendo, tem que estar bem organizado pra poder resistir à investida deles, porque eles são bem fortes. Tem que estar bem coberto, tem que estar bem coberto e tem que estar... Ah, entendi, entendi, entendi. Então, tem que estar preparado pra poder suportar eles. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui a próxima, então. Hackei o computador. Beleza. Já mostrou no mapa onde é. Vou marcar aqui e a gente vai. Um quilômetro e meio. Vamos pegar o carro lá embaixo, ó. Tem uns caras ali, ó. É, tem uns caras. Tem mesmo. Cadê? Tá lá no carro, onde eu tô indo. Vem comigo, aqui, ó. Ali, ó. Beleza. Tem uns ódios. São quantos? Um, dois... Dois. Dois. Deu sinal. Tá bom. Você pega... Ah, não. Tem três. Peraí, deixa eu vir mais pra cá, mano. Deixa eu ver se é refém aquilo ali. É refém, mano. Não, é refém não. Peraí. É uns doutores ali, pá. É. Inimigos são só dois mesmo. Então vai lá. Abri fogo. Parou aqui no veículo do Jack Park. Pode crer. Só entrar. Tô tentando, né? Entra aí, porra. Deixa eu virar aqui. É, tenta. Agora foi. Beleza. Pô, tem um lance aqui de coletar informações. O que é aquilo ali? É informação. Tá, vá. Não diga. Ah, vá. Pô, muito precisa essa sua informação. O que é isso? Muito bem, cara. Muito bem. Selecione uma informação pra coletar. Beleza. Área de defesa. Vamos catar isso aqui. Mapa atualizado. Beleza. Opa, inimigo. Will, desce. Ai, porra, mano. Helicóptero, velho. Já viu a gente. Helicóptero. Peraí, peraí. Não dá. Então demorou. Obre aí. Demorou. Beleza. Que louco. Que louco. Show. Demorou. Mano, que delícia de jogo. Vai merda. Tá, tá muito bom. Peraí, já volto. Beleza. E aí, galera. O que vocês estão achando? Estão curtindo, velho? Esse jogo tá incrível. E volto a lembrá-los, meu. Quem ainda não participou da promoção, no canal GamerLiuGames, junto com o William Hoff, né? O maninho que tá jogando aqui conosco. Vamos sortear um Ghost Recon Breakpoint. Pra participar é Mamão com Açúcar. O link tá na descrição, beleza? Soltei, voltei. Soltei. Vambora É pra hackear um computador, beleza? Olha essas florestas, Will Puta merda, cara Ai, meu Deus do céu Que da hora, velho Tá, e aqui o lance, você consegue já mandar o drone lá pra pegar os caras Demorou Dá uma olhada como é que tá aqui Vou fazer um hack rapidinho Beleza, vai lá A visão sua vai pro drone, é isso? Igual no outro, no Wildlands ou não? Sim, sim Ah, legal Legal Vamos lá, vamos lá Tem porque tá vermelho, mano Aqui, ó Já vi um aqui, ó Peraí A gente devem estar todos abrigados Vi um aqui agora Tá, eu coloquei O esquema lá de calor Mas não adianta Não aparece mesmo assim Devemos estar todos abrigados É, qual que é a posição da informação? Peraí Cadê você? Eu tô aqui luteando, velho Você tá onde? Ó, tô aqui, ó Pior que você não consegue me ver, né, mano? É, por isso que o avanço tem que ser próximo Aqui, ó Aqui, ó Vem comigo Tô aqui, ó Do seu lado direito Beleza, beleza Pra mudar a posição do 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 personagem R1 Pra mudar a posição da mira É, R1 Ah, beleza Foi Ó, tá ali, ó Viu ali? Tá aqui dentro da casa Se você quiser abrir fogo A gente vai Tem um inimigo aí? Tem Muda pras pistolas, né Bem, eu não tenho visual dele Mas se você for atirar Tá, eu tô vendo Pra atirar no vidro aí Vai chamar a atenção deles Já, já era Caiu, já Peguei Caiu Ó, o outro tá falando Que é pra cá, mano Aqui, ó Tá subindo ali, ó Pegou ele ou não? Tem, Zola Quer bater? Pode bater Eu já vou pegar o outro Que tá aqui, ó É, o primeiro tem que ver Ah, ver agora Tá só? Beleza Caído Beleza, já foi os dois Acabou, velho Era só os três Era só os três Ah, beleza Deixa eu ver Tá aqui, ó O computador é bem onde o cara Que eu abati primeiro Tava olhando Tá hackeando Ah, eu ganhei um drone, cara Ganhei um binóculos E ganhei um drone Boa Ó, tem mais informações aqui Essas informações, pelo que eu entendi, cara Ela vai liberando outras missões secundárias no mapa, mano Sim, sim Liberando outras tarefas, né Não necessariamente Missões Mas Da Da localização de armamento Sim Localização de De vista pra investigação Legal Agora tem Investigações aqui também A gente vai ter que descobrir o que Foi que aconteceu aqui, né Sim, que Na verdade Esse USS que eles falam É um navio, é isso? Era um navio de reconhecimento Que foi abatido aqui na área Ah, então O que acontece é o seguinte Pá, pode falar Essa área aqui Ela foi Ela foi idealizada Pelo Pelo J.S.K.L Pelo J.S.K.L Aham E Eles tiveram Um Mini-atentado, digamos assim Que ocorreu aqui E aí ele contratou A empresa A Sentinel Corp, né Que é uma empresa de segurança E eles vieram Só que eles vieram E vieram pra tomar A porra, né Entendi E aí a gente tem que descobrir O que aconteceu aí Que inclusive Foi o que abriu espaço Pros Wolves Tomarem o local, né Perfeito Então deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada São os interesses do pessoal E por que eles estão aqui Sim Apareceu aqui pra mim No mapa Objetivo de arma, cara Só tem essa missão Que estranho Só essa É, apareceu só essa missão, cara Que é um objetivo de arma, tá ligado Pegaram uma arma, né É Pra você Você já fez quantas missões principais? É, acho que eu já fiz todas São duas, na verdade Só são duas Tá Depois dessa que nós fizemos São duas principais E duas secundárias Certo Dessas duas principais Nós fizemos uma, certo? Sim E onde eu localizo a próxima? Tem algum lugar específico Alguém com quem falar? Alguma coisa assim? Bem Essa primeira Pra poder finalizar Você tem que voltar Lá pro acampamento Então bora lá Tem que voltar lá Pro acampamento É Então bora lá, cara Pelo menos a gente finaliza As principais E depois a gente fica jogando Um monte de coisa Tá ligado Só que o lugar Agora fodeu Porque eu coloquei Modo não guiado, né Ele não aparece no mapa Pra mim, né Ah, então é por isso Se você estivesse no modo guiado Já aparecer logo A marcação E pra voltar Tem que ir em configurações? É isso? Sim Você vai Você vai em opções Quando você põe opções Aparece Modo guiado É a primeira opção É a primeira coisa Beleza Ah, já apareceu aqui Beleza Deixa eu voltar no mapa Beleza É só dar um fast travel Será que tem que sair E entrar de novo? Bom Tá aqui Achei Viagem rápida Vamos lá Fui Aí agora Fantasmas do passado É a nova missão, né Beleza Entrei nela Vai aparecer a cutscene Nomad Como você? Você esquece As conforturas do casa? Se não Se não Não deixe As conforturas Controlar você Escute Eu tenho um Tiede com Com um Business Então Eu esperava Você me Me dá um favor Sim O que é? A rumor É que Algumas Tegas Tornou Just west Of Howard Port O que descobriu Os Dizem 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 Cal Was A Good Soldier And An Even Better Friend He Saved My Life Half A Dozen Times Sad We Lost Touch Over The Years And Well I'd Just Really Like To Know What Happened Yeah I get It We've Both Buried Our Share Of Friends I'll Check It Out I Suggest Search In Just North Of Groves Pond Shouldn't Be Too Tough To Find It's Near Gordon Slough Over We're in the country province I'm on it Beleza Já marquei Investiga o local Em que placas Identificações Foram Encontradas Beleza Deixa eu marcar Aqui no mapa E a gente já Vai pra lá Final 3 1 1 2 2 3 2 3 Beleza You heard from Samuel Not since last week I'm sure Everything's fine Fine Last time I saw him Stomping through here like a Goddamn Hurricane That doesn't mean Anything You Eu tô aqui É Eu tô do seu lado Cara Até aqui Que você pega Ah é Aqui que Ah o cara O cara já me deu Então ele já me deu Velho Ele me deu o negocinho Na mão Só que como que eu ativo É Você põe pra cima Ah é que nem no outro Então Mano Nossa Os comandos São iguais Não são os meios São parecidos Não vacilei Então Tá certo Maior parte deles Maior parte deles Cara Eu nunca sei a saída Desse lugar Velho Pô juro pra você Mano Nunca sei a saída Desse lugar Velho É de noite ainda Vai lá Vou 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 seguindo você Mano Deixa eu ver aqui Onde a gente Tem que Tem que ver também Aqui é Tudo no visual É mano Não tem nenhum Marcação Pra você Aí aparece a marcação Pra sair Pra cá Apareceu lá em cima Eu me guio Eu me guio Aqui Como eu jogo Ser hand É tudo no Tudo em ponto de referência Você vem aqui Pra loja E a saída Fica sempre A direita da loja Aqui Tá ali em cima Beleza Ele chegou na loja Pega a direita da loja Que aqui Já tem o caminho Pra sair É A gente vai sair Aqui A gente vai sair De noite Melhor a gente ir ali No bivac E avançar Até Manhã de manhã Demorou Melhor Convida Convida a galera Will Pra conhecer Toto Trampo Tô viajando Aqui Eu pensei que você Tava em live Beleza galera A galera já conhece A maior parte Acho que já conhece Quem não conhece ainda Dá uma passada Lá no canal William Roth Stealth Game Game estático Jogados De forma Digamos Única 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 É sim Pelo menos No Brasil Acho que é É sim Então Dá uma passada Por lá A gente joga Em Stealth Joga sem HUD E é isso aí Quem curte Esse tipo De jogo Mais tático Jogo de conteúdo Inclusive Do próprio Breakpoint Muita coisa lá É isso aí E não esquece De dar uma olhada No link Da descrição Que tem um Breakpoint Pra vocês Concorrerem Dia 27 Ou dia 29 Não lembra Dia 29 Dia 29 Só dá uma olhada Clica aí É facinho Para participar Vai lá É só levantar O acampamento Ou não Como é que funciona Já estou aqui Com você Já Já estou sentado Do seu lado Pronto Cheio de clone Nosso aqui Tô vendo Tudo igual Lembra muito Do Edivision Isso primeiro Que tinha poucos Rostos Cara Tudo parecido Então Aqui no Bivac Você tem aqui As preparações Sim Que você Enfim Você pode escolher Uma coisa qualquer Aqui Pra poder Aumentar Pode ser A precisão Da arma Pode ser O fôlego Pode ser Enfim Você escolhe Alguma coisa Deixa eu terminar a animação Ok O horário Você quer sair Eu escolhi Aqui Dez da manhã Porque a gente Sai cedo Porque a gente Demorou Cara Demorou Negócio de sair Dez da manhã Não Sai cedão É Pra mim Pra mim Eu acho Que não Funcionou Não Só cliquei Lá Em levantar Acampamento Ele levantou Tinha alguma coisa Pra marcar Horário Alguma coisinha Não Eu já tinha Marcado Mas pra mim Levantou Tá de noite Ainda É Aqui dentro Porque aqui É coberto Não é não Não é não Tá de noite Deixa eu ver Aqui de novo Sentei lá De novo Ó Daí tem Levantar Acampamento Só clicar nele Não deixa Colocar horário Nem nada Bem Eu marquei Seis da manhã Vamos sair A gente vai ver Se tá claro Beleza Beleza Se não tiver de dia A gente pede O dinheiro de volta Vai saindo Aí que eu tô Atrás de você É Tá de noite Tá de noite Não tá com cara de seis Da manhã não Pois é Mas tá bom Roubaram o nosso dinheiro É Onze horas Safadeza Isso aí É Ubi Saindo aí Beleza Eu tô aqui No Demorou Tá garuando Olha que da hora Mano A chuva Disso aqui Que da hora Velho A chuva Tá maneira Tá da hora Pra caramba Então beleza Já sei o lugar A gente tem que ir Bora lá Porra Mas até de noite O bagulho é bonito Velho Olha lá Os pontinhos Lá embaixo Que da hora Se ferrar Tem muita coisa pra fazer Sim Eu imagino Isso aqui deve ser A nível Wide Lens pra cima De missão Quantidade de coisas Eles já Eles já divulgaram aí Que o mapa vai ser Maior do que o mapa Do Wild Que já era Que já era na época O maior mapa Já feito no game O mapa O mapa do Wild É um dos maiores Dessa geração Sim É gigante E os caras foram espertos Porque como eles montaram Um arquipélago aqui Eles vão meter Várias Várias ilhotas Aqui em volta Sim Pra fazer as DLC Cara As DLC Já tá Isso aí relâmpago Ajuda eu aí Que se não Eu não consigo ver Nem onde eu tô Põe Põe pro lado Põe na Ah beleza Boa 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 Já vi Perfeito Perfeito Já clareou pra caramba Aqui Opa Tem inimigo Helicóptero Velho Detectou a gente Não Não Beleza Está me vendo Sim Beleza Beleza Uma arma nova Ok E agora Interagir Pegar a informação Do cadáver Crachá de não sei o que Thompson Não sei das quantas É E agora você vai lá E olha A informação Tô vendo É um crachá Militar O nome do cara O japonêsinho Aqui Um maço de cigarro Beleza Ele vai dar a posição Do próximo ponto Pra gente investigar Beleza Deixa eu ver no mapa Já deu Vamos lá Tá comigo Bora Fechou Uma coisa que eu gostei Nesse jogo Cara É o lance De você não ter que Apertar botão nenhum Pra pegar Os itens Tá ligado É só passar do lado Que ele pega E sem falar Que Que pra Que pra quem Fosse jogar Sem HUD Ia ficar impossível Exato Cara Porque Você vai ter que Explorar Vai ter que Lootear E como é que você Ia localizar Essas coisas Bem legal isso Ô Ramona O bagulho tá apontando No alto É uma casa na árvore Que que é essa porra Aqui É aqui o local Não Tá chegando Você tem que 300 metros Você tem que Pegar a informação Com Com um babuíno Tá apontando Uma árvore Caramba Beleza Tá chegando É uma casa Pelo lago Muito foda Puta que lá Ó chegamos Cara Aparentemente Não tem inimigo Nenhum Tá de voo Não Tem uma informação Aqui embaixo Mas eu acho Que não é isso Tem que falar Com a galera Será Não Tem que falar Com o cara Tá Tá Eu preciso de informação, esperava que você pudesse ajudar. E o próximo ponto é próximo ponto, longe pra caralho, um quilômetro e meio. E aí, tinha um veículo ali. Vamos lá pegar, vai. É longe pra caramba. Tem uma moto aqui do lado, eu acho. Pera aí. Ó, tem moto lá, ó. Vamos detonar os caras que tá lá e pegar a moto que tá lá. Desculpa. São civis, mano? São civis. Tem uma tumba ali, mano. É, tô vendo. E você vem comigo na moto ou a moto é só pra um? Só tem uma. Só tem uma, cara. Entende? Normalmente ficam duas. Só tem uma. Vou montar no tumba aqui. Ó, tem outra moto. Se vai, eu dou fast travel lá. Demorou, então. Tá porra. Tem inimigo aqui, velho. Nossa, pode vir pra cá, mano. Pode vir pra cá. Aqui tem um caminhão. A gente detona os caras aqui. Pega o caminhão e vai embora. Beleza. Chegando. Beleza. Tô fazendo um hack. Três, três. Tem três. Ó, achei demais as finalizações em stealth desse jogo, cara. É, são várias, na verdade. Cada arma dá um tipo de finalização diferente. Mano, tem um vant. Abaixa, abaixa. Já viu. Puta merda. Vaza, vaza. Entra no carro, mano. Entra no carro, entra no carro. E aí? É. Tô no carro vazando, ó. Apaguei, cara. Nossa, nossa. Você já era. É, tá assado aqui, velho. E ainda por cima, bugou, meu. Minha visão noturna. Nossa, os caras tão arregaçando o carro aqui. Antes que exploda. Corre, 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 corre. Não vai dar certo essa porra. Ai, meu Deus do céu. Minha visão noturna tem essa, ia cair. Porra. Bugou minha visão noturna, meu. Sério, mano? Cliquei no escuro contra um monte de drone, um monte de ovo, um monte de... Caralho, aí é safadeza, velho. Ó, eu me camuflei aqui, velho. Nossa, olha o dronezinho aqui do meu lado, velho. Não tá me vendo. Tô camuflado. Ô, que tenso isso, velho. Peraí que eu vou reanimar um aqui. Mano, eu tô com o drone do meu lado, velho. Criação? Boa, boa. Animei um aí. Desbugou, desbugou, me deu no outro momento. Agora eu consigo ver. Tem mais alguém na área? Tem. Só não tem visual dele. Tem uma música faltando aqui. Ali, ó. É um? Cadei, cadei. Tem visual, tem visual. Não. Tem visual. Mano, eu tô com o drone na minha cabeça, velho. Tá perseguindo você ainda. Tá, tá na minha cabeça, sério. Tô tentando pegar ele, mas não consigo. Agora eu pego. Toma, desgraçado. Cai. Já era, já era. Nossa, o carro tá a 300 e poucos metros de distância. Tô indo aí ao encontro de vocês, velho. Pô, eu não acho os demais, não. Tá indicando que tem inimigo na área. 50 metros. Tô chegando. O que que é o objetivo aqui? Hackear? Reunir informações. Investigar a origem do crachá. Missão principal. Fantasmas do passado. A gente já tá em outra missão, Marcelo. Pai, vai lá onde tá as missões. E aí você entra na mesma missão que a gente tá. Olha eu chegando aqui, ó. Toma o toque aqui. Já era. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora eu vou continuar jogando aqui com a galera. Já passou de uma hora o vídeo, né? Então eu vou encerrando por aqui pra não ficar bastante pra vocês. Mas vou aprendendo mais. Vocês viram que eu tô bem noob ainda. Tô aprendendo com os caras. Os caras tão me ensinando. E tenho certeza que até o jogo sair a gente vai tá, ó, filé pra tá jogando com vocês. Deixem um comentário. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu? Um abraço! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.